Fala pessoal, como vocês estão vendo na tela? Eu estou falando de um sorteio muito zika dessa Guttick Knife Doppler, beleza? Tudo que você tem que fazer é entrar no link na descrição e cumprir as tarefas, certo? Lembrando que quanto mais tarefas você cumpre, maior são suas chances de ganhar. Então basicamente é um sorteio que quem está organizando é eu e a CS Live, certo? No canal. Então segue a CS Live no Twitter também, vai estar aí na descrição, certo? Para quem quiser se interessar, para quem não sabe, a CS Live é um perfil no Twitter que narra os jogos, então caso você não tenha acesso ao stream no aumento, você pode entrar no Twitter deles e acompanhar os jogos, certo? Então participa do sorteio, divulga para os seus amigos, então é isso, acho que é tudo o que eu tenho para falar, um abraço e vamos para o vídeo. Liga. São dois. Foi bom, meu tio, com certeza. Vou fundo um momento aí. Tomou um abraço. Devagar esse. Vou ganhar. Ganhou. Tchau. Toma. Ô. Nossa, posta no canal Vamos encaminhando aí Pro último pontinho, o penúltimo nesse momento É isso então, penúltimo Dessa primeira metade E rapaz, olha o que eu acabei de receber Aqui, apitou o celular de uma olhadinha Zeus confirmado como coach da MIBR Ô Gilzeira Essa é uma novidade É mentira, é mentira, não é possível Acho que eu fui beitado Enfim, depois eu vou confirmar isso aí O pessoal que tá no chat pode ver se é bait ou não é Não saiu nada na GLTV ainda Acho que não, deve ser bait Me mandaram aqui no WhatsApp Uma foto, um print do Twitter Mas acho que deve ser bait O KSC levou ali o Helix Daqui a pouco a gente tenta confirmar isso Mas devo ter sido beitado aí A gente já vê 4 contra 4 Um cachorro Tá normal, tá com ele Tá, tá Já sexta-feira Tô aqui na calma, né, caralho Foi mal, menino Aqui você é um capitão não muito... Fecha bom assim É, e eu te... Ah, os dois Ai meu Deus, choquei Ai, ai, ai meu Ai meu E aí, será que eu ganho com a missão de x1, véi? Sem deixar ali, me pergunto lá, véi Só no x-p Só no x-p Só no x-p Só no talentinho, né? Só no talento, véi Finge que é um Nico Nico, Nico Johnson do outro lado Finge que é bom ter uma stream, filha da puta Fecha a stream Lido como lido, véi Caralho, lido como... O cara tá com a stream aberta, véi Tá louco, véi Muito bom, véi Muito bom seu trabalho, vídeo clutch, véi Uh, eu tô à esquerda À esquerda Faca, faca Parece que tu viu a sacada puta Além da uma Luco, maluco Mano, este russo é um... Este russo... Mano, eu vou dar três tiros aqui, mano Fora-se Ah, cabecei, cabecei Boa Tem um ônibus É? É o Trout, é? É, mano Acho que é isso mesmo Amorai, mano Por que eu não forno, senhor parceiro? Putz, pra eu mostrar o setup aqui Eu tenho que dar uma arrumada, mano Senão eu vou preso Bom dia, lindo O que achou da treta que rolou Sobre a Zotac Liberar o IP E ter duas transmissões? Cara, achei que não tem treta nenhuma, velho É o poder de você escolher, velho Acho do caralho Eu poder escolher se eu quero assistir O Galvão Bueno narrando Ou o cara da Fox Ou o cara da Band Ou o cara de qualquer lugar Saca? Não é uma narração Eu quero que se foda Eu não quero estar de terno gravata Narrando uma parada que eu não quero Eu quero estar na minha casa, no meu canal Narrando o que eu quiser E se eu conseguir fazer isso Foi com fruto do meu trabalho E foi com fruto do meu esforço E fazendo isso todo dia Narrando Ah, eu comecei a narrar faz pouco tempo Mas eu tô aqui fazendo stream todo dia Enquanto o neguinho se cresceu Fazendo porra de stream De campeonato grande Quando ninguém fazia Entendeu? Então eu faço conteúdo autoral Eu faço a galera dar risada E eu faço o pessoal entrar aqui E sair muito mais feliz Do que entrou Então esse é meu ponto Essa é minha missão Se você tá se incomodando com isso, meu amigo O azar é seu Porque o trem passa, brother E eu já falei Quando eu vou fazer uma parada Eu sou um rolo compressor Se tiver do meu lado Vai ficar do meu lado Se tiver na minha frente Eu vou passar por cima Já falei isso Vou passar por cima Então É aquilo, velho A gente solta os cachorros A gente adestra mesmo E se não tá feliz, meu amigo Vai pra cama e chora Porque isso é lugar De quem gente que tá infeliz Aí triste Eu tava na cama chorando Quando eu resolvi tirar a bunda da cadeira E fazer a parada A parada virou E ajudar as outras pessoas Então vai entender minha história Vai entender as coisas que eu fiz Vai entender as coisas que eu faço Antes de falar alguma coisa de mim no Twitter Beleza, meu irmão? Tamo junto Três minutinhos Onde a gente faz o quê? A gente só faz o seguinte, meu amigo A gente só faz o seguinte Tá chorando? Tá difícil? Dói Dói Olhar o cara Falar o que quer Fazer as paradas 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 Quem comentou? O Bartinho Quem é esse? Pausei mano Eu acho que é esse da miada Não sei, acho que é isso não Esse cara é zagueiro Deve estar a costa Olha lá Nossa, o melhor Clipa por favor aí Clipa aí por favor Ah Eu tô mexendo um alvo já Isso é louco Essa posição é muito boa no DM Veio Namorável agora, olha o Goli jogando DM Olha o Goli jogando DM Ah, Romaninho Romaninho 2 É tribo, tribo Toma Goli Goli jogando DM, escondido do carro Eu tava assistindo esses dias Pausou pra narrar, foi jogando DM e eu vi ele escondendo no carro Para Goli Ah Fico 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 Não Eu não sei se você tem em Counter-Strike Não sei se alguém está realmente covering Heaven já Não já, não E Shark itself é um dos seus jogadores É um roof, interestingly enough JNT's got a close hold angle against this Vai ser muito difícil para ambos esses guys To get their way back in Molly now blocking them off too Eles smoked themselves Mas ainda pushing in O, Wardell com a drop shot Nac, though, for the trade Mas no, Wardell's gonna be able To pick up another one One more remaining He'll jump onto the defuse He's not seen Nac creeping back out Just yet Nac hesitating And Wardell gets the shot again A massive click from Wardell 1v3 for him And it's gonna keep going Instagram, ó Opa Cara, não tenho nada a ver com isso, velho Juro por Deus Tenho nada a ver com isso, velho É... Tenho nada a ver com isso, brother O Mundano Eu não tinha seguido ele Mas eu acompanho o trabalho dele É... Vamos fingir desbaralho de nada Tubaína, tutti-frutti, nada aconteceu Tamo falando aqui do Mundano, brother Ah, que porra, mano Eu só me foda, velho Ó, eu não tenho nada a ver com isso A Nive é minha amiga Mano Eu... Mano, ó Eu não tenho nada a ver com isso, brother Eu não tenho nada a ver com isso Cada um posta Tipo, cara Já... Ela foi funcionária da agência durante os anos É... Mano, é minha amiga no Instagram Eu não tenho nada a ver com isso, brother Porra, mano Porra, tanta foto pra aparecer na porra do Instagram Porra, puta que me pariu Eu estraio... E aí... A Nive é minha amiga Eu não tenho nada a ver com isso Legenda Adriana Zanotto